Nesse vídeo eu vou trazer um comunicado ao mercado envolvendo a Copel, outro envolvendo a Copel, um aviso a acionistas de Cozã, e olha, tem dividendos gordos, considerando que a Cozã não é uma grande pagadora de dividendos, então são gordos relativamente, um fato relevante envolvendo a Via, uma informação envolvendo a Sanepar e uma informação envolvendo o Banrisul. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E começando pelo Banrisul, trazendo a informação aqui para vocês do Banri Day 2021, que vai acontecer no dia 9 de dezembro às 9 da manhã. Para participar você precisa se cadastrar lá no site de relações com investidores da companhia. Então se você tiver interesse, anota essa data aí na sua agenda, caso você possa participar. Em relação a Sanepar, só trazendo para vocês aqui o que foi deliberado pela companhia no dia 3 de dezembro, ela deliberou pela renovação de contrato de prestação de serviço que há entre a Sanepar e a empresa Sodexo PES do Brasil, Serviços de Comércio Limitada, cujo objeto é o fornecimento de válido alimentação para os empregados da Sanepar. O que está convencionado ali em cláusula de acordo coletivo de trabalho. Em relação a via varejo, um fato relevante informando o programa de recompra de ações. Deixa eu já deixar claro aqui para vocês que eu não sou a favor de investir no setor de varejo. Mas caso você queira, eu também não tenho nada contra. E por que eu estou trazendo em relação a via, ou antiga via varejo? Porque dentro do varejo é a companhia mais descontada. Não estou fazendo recomendação, mas os dados mostram por si só. Primeiro, só o fato de a empresa ter aprovado o programa de recompra pela tesouraria já é um indicativo, não uma prova cabal, de que a companhia está barata. Após recompra e manutenção das ações em tesouraria, a empresa pode ou vender as ações ou cancelá-las, como se fosse queimar as ações. O programa vai envolver a compra de até 18 milhões de ações ordinárias, o que corresponde a 1,1% do total de ações de emissão da companhia. A compra vai ocorrer a mercado, não vai ter nenhum privilégio de preço. O programa, como de praxe, vai durar 18 meses, iniciando-se a partir do dia 7 de dezembro e findando-se dia 7 de junho de 2023. Por que eu digo que a via para o setor de varejo talvez esteja mais barata? Pelo seguinte motivo. A Magalu, que é sua principal concorrente, embora tenha caído 70% nos últimos 12 meses, ainda negocia uma relação preço-sublucro de 70%. Enquanto a via varejo, se você projetar o lucro que vai ter no corrente ano, ela já lucrou R$ 413 milhões, podemos esperar pelo menos R$ 500 milhões de lucro, considerando que o último lucro trimestral foi de R$ 101 milhões e considerando que o valor de mercado atual da companhia é de R$ 9,2 bi, nós temos aí que ela negocia uma relação preço-sublucro de menos de 20 vezes. Ou seja, enquanto a via negocia a 20 vezes lucro, a Magalu negocia a mais de 70 vezes lucro. Importante ressaltar que a via caiu tanto quanto a Magalu. Então, nós temos aí uma distorção interna dentro do mesmo setor entre companhias do varejo. Por isso, caso você queira se aventurar nesse setor extremamente arriscado, óbvio que é melhor optar por via varejo do que Magalu, afinal o upside de via varejo é muito maior. Sempre lembrando que esse tipo de ação você depende exclusivamente da valorização, porque elas não pagam dividendos. Ou quando pagam, são dividendos extremamente pequenos. Em relação ao COSAM, o aviso acionistas, ela aprovou R$ 700 milhões em dividendos. Em relação ao balanço do fechamento do dia 30 de setembro de 2021, isso equivale nas cotações atuais de R$ 0,37 por ação. R$ 0,37 por ação dá um valor de 1,7% de dividendos em apenas um pagamento, considerando que a COSAM só paga mais ou menos isso mesmo de 1,7%. Num período inteiro de 12 meses, esse pagamento acaba sendo relativamente alto para a COSAM. Afinal, é mais do que ela pagou nos últimos 12 meses, que só pagou R$ 0,25 por ação. E você sabe que esse dividendo aqui de R$ 700 milhões decorre muito do resultado extraordinário que a COSAM teve, quando eu digo extraordinário, é extraordinário mesmo, uma vez que houve eventos não recorrentes. E eu vou estar deixando o vídeo aqui no card caso você queira entender mais sobre isso. Esses dividendos vão considerar a posição acionada o dia 14 de dezembro e a data X vai ser dia 15 de dezembro de 2021. Data com dia 14 de dezembro, data X 15 de dezembro. O pagamento vai ocorrer na sua conta, investidor de COSAM, no dia 28 de dezembro de 2021. Quem tem COSAM já deixa aqui nos comentários e conta para mim o seu preço médio. Atualmente a empresa está negociando na casa dos R$ 22. Em relação a Copel, um comunicado ao mercado envolvendo a divulgação de alienação de participação societária relevante, então a empresa comunica aos acionistas e ao mercado que recebeu da BlackRock, a maior gestora de fundos do planeta, em nome de alguns de seus clientes na qualidade de administrador de recursos financeiros, a informação de que Aliedou vendeu ações preferenciais de classe B CPLE-6, que são as ações que eu compro, sendo que a sua participação alcançou de forma agregada 69 milhões de ações, o que dá aproximadamente 4,12% das ações preferenciais classe B emitidas pela companhia. E aí se você me perguntar por que a BlackRock vendeu ações da Copel, a Lua, será que está cara? Não, não necessariamente. A BlackRock, como qualquer gestora, atua, ainda que em parte, em uma frente especulativa. Então não fique muito preocupado com isso, o fato da BlackRock ter vendido parte das ações dela de Copel. Continue firme na sua estratégia de investimento, que eu acredito que é focada em dividendos ou no Value Investing. E o outro comunicado ao mercado envolvendo a Copel, informa que pelo segundo ciclo consecutivo, a empresa recebeu o selo Empresas Proética 2020 e 2021, fato que demonstra o comprometimento da empresa com a prevenção e combate à corrupção. Sempre lembrando que a Copel, ultimamente, tem melhorado muito a sua governança corporativa. Inclusive, agora o programa de distribuição de proventos dela é muito mais transparente e muito mais benéfico aos acionistas, principalmente os minoritários como nós. Cabe-se saltar que a participação desse programa Proética 2021 é algo voluntário. Na edição 2020 e 2021, 327 empresas de todos os portos em diversos ramos de atuação solicitaram acesso ao programa, das quais 195 foram admitidas, com a Copel. E 67 somente foram aprovadas e reconhecidas com esse título que a Copel acabou de receber. E de novo, não fique assustado com a venda de parte das ações pela BlackRock em relação à Copel. Veja que ela ainda negocia uma relação EV-EBIT bastante baixa e um PL também bastante baixo. Além de estar negociada abaixo do seu valor patrimonial, o que significa, segundo o Barsi, não ter risco nenhum. Afinal, você compra toda uma estrutura empresarial muito abaixo do seu valor intrínseco. Mas e aí, pessoal? Já conta aqui para mim, Amirai, quais dessas ações desse vídeo você possui. E já diz para mim se você ficou um pouco assustado da BlackRock estar vendendo a Copel ou se isso não faz nenhuma diferença na sua estratégia de investimentos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Amirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!